Na Praia Grande, praia da localidade de Ponta de Pedra, Estado do Pará. Olha a maravilha lá. Maravilha, região do Conde lá embaixo. Toda aquela área ali é Conde de Barca Arena, o Porto. E pra este lado aqui, nós vamos dar acesso a Baetetuba, Limoedo do Ajudo. Agora, voltando aqui, nesse extremo lá, nós temos Cotijuba e Belém. Beleza, maravilha do céu. Você que ainda não conhece a localidade, venha pra cá. Deus abençoará a sua vida. Lugar de refrigério, descanso, equilíbrio e bênção para a família.